Mas lembrando que esses serviços, eles não são aqui absolutos, ok? O que isso quer dizer? Ah, serviços vão ser sempre de primeira entrada? Não. Às vezes tem clientes que eu vou vender aqui de primeira entrada várias vezes, ok? Então eu vou vender vários pequenos serviços para esse cliente. E tem clientes também que ele vai consumir de mim vários pequenos serviços e está tudo bem. Vocês só precisam entender a maturidade e a consciência desse cliente para ele consumir bem, ok? Então olha só. Vamos lá. Serviços de primeira entrada, revisão de contratos de trabalho com adequação de LGPD. A revisão de contrato de trabalho com adequação a LGPD hoje, eu consigo fazer serviços de primeira entrada. Ele custa mais um pouco, ele custa um valor mais alto, mas ele acaba vindo com um serviço de primeira entrada, perfeito? Elaboração do banco de horas, uma consultoria pontual, que pode ser um parecer, enfim, ou até mesmo... Ah, eu coloquei parecer, eu separei. Consultoria pontual, que normalmente é uma dúvida, é a hora que a pessoa paga. E aí é sua hora, sei lá, 250, 300, 450, 500 reais a sua hora de uma consultoria pontual, ok? A assessoria jurídica mensal é aquela mensal aqui. Uma ideia muito legal da assessoria jurídica mensal e uma forma que vocês podem usar até mesmo para persuadir o cliente de vocês a fechar, já que é muito difícil cair em um cliente, e alguns clientes têm alguma resistência aqui, ok? Em relação a consumir uma assessoria jurídica mensal, o que tem funcionado, o que tem dado boa lá no escritório, e a gente tem replicado isso para vários novos clientes que nos procuram querendo uma assessoria jurídica mensal. O que acontece? O que funciona muito bem ou o que tem funcionado muito bem? A gente faz um banco de horas de assessoria com os clientes. Então aqueles clientes que são mais resistentes, que falam assim, ah, mas eu não tenho tantas horas, eu não gasto tanto, e isso serviu até para a gente parametrizar a quantidade de horas, ok, que cada cliente tem usado dentro da nossa estrutura. Então o que acontece? Esses clientes que têm essa resistência maior e que ficavam ali, ah, mas eu acho que eu não preciso, ah, eu acho que não é necessário, ah, eu não quero, eu não vou usar todas as horas, eu acho que eu uso só duas, três horas, eu fecho com ele um pacote. Então olha, esse pacote aqui, um valor X, é um pacote para oito horas de consultoria no mês. Tá legal? Você acha que você atende? Ah não, oito horas é muito, pode ser cinco? Então tá, reajusto o contrato e faço assim, ó, cinco horas de atendimento mensal para você. Combinado? Combinado. E aí eu faço o time sheet desses atendimentos, tá? Vamos imaginar que em determinado mês ele foi atendido por três horas só. Olha, eu mando o relatório para ele, esse mês você usou só três horas, então essas duas horas entram no saldo para o próximo mês. Ele me paga sempre cinco horas, mas as horas vão formando banco se ele não utilizar. Da mesma forma, ah, tenho crédito, posso usar no mês, eu tenho, vamos imaginar, sete horas de crédito. Naquele mês ele precisou das sete horas de crédito. Isso funciona muito bem e o cliente consegue entender e ele se sente até mais seguro dentro da assessoria jurídica mensal dessa forma. Então a gente tem feito efetivamente aqui, ok, sobre essas questões aqui em relação a uma assessoria jurídica de banco de horas que a gente tem chamado. Eu sempre falo, quando o cliente, quando a gente até não conhece o cliente, eu falo assim, olha, essa quantidade, esse valor mensal, vamos imaginar, ah, mil e seiscentos reais para oito horas de consultorias mensais, perfeito? É oito horas que você tem direito aqui a essas consultorias. Ah, ótimo, perfeito. Então o que acontece? Se ele não gastar todas as horas, vai para o próximo mês e assim sucessivamente. A gente faz um banco de horas. O cliente não sente que ele está sendo roubado, né, porque eles têm essa sensação, ah, se eu não usar todas as horas. Não, se você não usar, passa para o próximo mês e forma uma relação de confiança muito maior. Olha só, você pode oferecer então essa assessoria jurídica mensal aqui, tá, o parecer jurídico, uma assessoria no procedimento de sindicância. Gente, teve uma época, não sei se vocês, quem me segue a mais tempo, quem me segue a menos tempo, mas enfim, deixa eu contar para vocês um lado que eu tenho dentro do meu, da minha certidão de antecedentes aqui, é ser a rainha das dispensas por justa causa. Lá no escritório, desde quando eu trabalhava no outro escritório e agora, desde que eu tenho o meu escritório, todo mundo fala assim, ó, ela é que manda na parada da justa causa. E a gente tinha muita justa causa. Teve um feriado do carnaval, assim, para mim, eu acho que até hoje foi um dos feriados de carnavais que eu mais demiti gente por justa causa, dispensei gente por justa causa, eu acho que foram cinco demissões dentro de uma mesma empresa no feriado de carnaval, mas é que a galera também passava do limite. E aí, isso começou a se tornar um serviço dentro do escritório, porque isso começou a passar de cliente para cliente, olha, quem me auxilia na assessoria é a Rafaela, quem não sei o que, tal, tal, tal. E isso meio que começou no boca a boca, e aí os clientes nos procuravam com dificuldade, olha, tem uma funcionária assim, 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 e o que eu faço? Aí a gente abriu esse portfólio, esse serviço dentro do nosso escritório, que era assessoria no procedimento de sindicância ou assessoria na dispensa por justa causa, ok? O que é esse serviço? A gente vai auxiliar, a gente vai dar parecer, a gente vai ver se é um procedimento que, se é uma falta que cabe ou não cabe uma dispensa por justa causa, e a gente vai auxiliar até a dispensa por justa causa. E a gente já normalmente combina que se, porventura, vier uma reclamação trabalhista, a gente também vai auxiliar aqui na reclamação. Então a gente também vai fazer efetivamente essas questões aqui, perfeito? Então olhem esses pontos aqui de assessoria para a sindicância, e foi assim que surgiu, ok? Defesa junto ao Ministério Público do Trabalho e Secretaria das Relações de Trabalho. Esse é um serviço também que muitas empresas acabam renegando, mas que a gente tem conseguido também persuadir, tá? Gestão do canal de denúncias, tá? Esses serviços aqui de gestão de canal de denúncia, normalmente eles vêm depois do que a gente firma, depois que a gente acerta o serviço de compliance, quando a gente faz. Eu coloco ele como primeira entrada porque ele tem um custo de valor mensal. Então ele é um custo ali que sustenta muitas vezes. Essa gestão funciona efetivamente aqui, tá? Como? Para as pequenas empresas que estão testando o compliance, que estão testando o canal de denúncias, que ainda não têm um orçamento definido, que ainda não podem comprometer o seu próprio orçamento para fazer, para montar, para gerenciar, ou para ter um terceiro dentro, gerenciando esse canal de denúncias, a gente oferece dentro do escritório, mantendo imparcialidade, mantendo todos os princípios do canal de denúncia aqui, ok? Gente, vocês me perguntaram aqui, serviços para reclamante. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Quando a gente atua para reclamante, fica difícil a gente oferecer serviços de primeira entrada e de segunda entrada. Esse é o grande desafio de uma advocacia para reclamante, né? O que acontece? A gente tem honorários rápidos, mas honorários que se esgotam. Embora o reclamante nos confie, ele confie na gente aqui para todos os serviços, qual que é a grande questão do reclamante? O reclamante tende a não conseguir contratar novamente, a não ser que ele começou dentro de uma empresa, depois ele saiu da empresa, ele quer entrar com uma ação contra outra empresa, aí ele vai trabalhar, ele quer entrar com uma ação, e aí ele fica teu cliente fiel aqui. Mas via de regra, o reclamante aqui, você não consegue fazer uma escada de produtos com ele dentro da área trabalhista, porque você não tem muito o que oferecer. Você tem o que oferecer o quê? O contencioso, uma defesa na área trabalhista, uma ação na área trabalhista. Você vai poder ter o recurso. O que você pode trabalhar? E que quando eu dava mentoria particular, individual, o que eu fazia aqui, orientava as minhas alunas e mentoradas que trabalhavam para reclamantes também, era, olha, você pode estipular, não é comum, mas você pode estipular um valor aqui de entrada, ok? Você pode estipular um valor de entrada aqui. E esse valor de entrada pode ser abatido no final dos honorários. Mas fica difícil, tá? A gente falar efetivamente aqui dessa, de atuação para reclamante, você cobra um valor pequeno e abate do percentual que você vai ter ali. Normalmente, o percentual de 30%, ok? Que você tira. E dependendo do reclamante, se for um reclamante instruído, ele ainda vai negociar com você esse percentual. Por exemplo, o bancário, ou se o bancário tem conhecimento do valor que ele vai tirar na ação e se ele sabe, se ele conhece efetivamente, dificilmente você vai conseguir negociar os 30% com ele. Então, para a advocacia de reclamante, ela gira muito rápido, né? Ou, girava hoje, já não gira mais tão rápido assim, mas você fica refém dessa questão. Por isso que, quando você advoga para reclamante, mas quer ter uma estabilidade maior, quer ter uma rentabilidade maior, a advocacia empresarial, trabalhista empresarial, você advogar para empresas, ela te abre essa oportunidade. Por quê? Enquanto para o reclamante, você tem apenas aqui a oportunidade de oferecer a ação trabalhista, o acompanhamento dentro da ação trabalhista. Quando você atua para a empresa, ainda que seja dentro do contencioso, o contencioso, ele se torna a porta de entrada para todos esses serviços que a gente está falando. E principalmente, por quê? Se você tem o contencioso do seu cliente, né? Se você tem o contencioso daquela empresa, qual é a grande questão? Você conhece a empresa de A a Z, todos os furos. Como que eu converti os meus clientes do contencioso para o consultivo? Como que eu puxei essa brecha dentro do escritório? Analisando o contencioso deles, lendo a ação, lendo todas as ações que eles tinham, as iniciais, quais eram as sentenças, quais eram os problemas. Eu chegava na reunião, eu simplesmente destruía, nem no cliente sabia dos problemas que ele tinha. E ele ficava assim, nossa, Rafaela, você estudou tudo isso? Você sabe, então, de todos os problemas? Sim, eu fiz questão de estudar, por isso que eu estou oferecendo aqui esse serviço, por isso que eu acho importante esse serviço para dentro do seu escritório. Você tem chance de parar de receber essa reclamação, essas reclamações, e a gente parar de ter esse contencioso absurdo se a gente começar a tomar essas atitudes.